E aí, gente! Sejam todos bem-vindos ao Mix DJ Cuca Mix. Esse é o volume 3 de Angola pra favelados e favelados, né? Fiquem ligados, mix. Bom, boa música, boa balada, gente. Vão gostar, né? Esse foi o DJ Cuca Mix. Cuca Mix. É que a gaza tem, moça. É que a leca é valdoso. Docei, docei, docei. Música Fila da mãe Detox produzois o número 1 da neta Música Fila da mãe Música Fila da mãe Música Fila da mãe Música Música Pucamix Paiono o maluco 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 Ela... Tá me fala do setemo dia Ina nu lhe mostrei que eu sou porco Tá me fala do setemo dia Ina nu lhe disse que eu go estudeão Aiué 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 Aiué, sei Reboleção, pai Reboleção Vamo nessa Vamos nessa! Mano, ganha a mão para o pitou Toma ali, come ali, pensei que tava o foco Afinal me enganou Ela disse me mata a dedo Ela disse me mata a dedo Ela disse me mata a dedo Tá aqui, tá aqui, tá aqui Xambo! Dá-lhe da sua cintura 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 É o bravo, cuida da puta Sua vida Cuca mix Puta da tua vida Conseguiu dizer? Meu amiga! Competição delas duas Competição delas duas Competição delas duas Competição delas duas Olha o tapiru que emprestou Olha o vestido, dedela Olha o tapiru que emprestou Ele vai corre o vestido, dedela Tu ali manda tirar não dá barra, tu ali manda baixar essa companhia Tu ali manda chupar que me mata, assim não sei, com calma bebê Tu ali manda tirar não dá barra, tu ali manda baixar essa companhia Tu ali manda chupar que me mata, assim não sei, com calma bebê Tô macaca acaba com a minha banana, macaca acaba com a minha banana Macaca acaba com a minha banana, macaca acaba Acaba remada, acaba se tira, acaba se medo, acaba não, meta, acaba se tira Se eu mandar baixar você baixa, se eu mandar subir você sobe O que está burra, o que está burra, o que está burra O número um, canete O que está burra, o que está burra O que está burra, o que está burra, o que está burra O que está burra, o que está burra, o que está burra Tchau, tchau. 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 Essa moça Ela disse me mata De 2 Ela disse me mata De 2 Olhe disse Olhe disse te mato De 2 Olhe disse te mato De 2 Me deduco la picarabaça Me deduco la picarabaça Mana 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 Nos cimentos se acompanham É Toto de bebê Cuba Abre a Cuba Cuba, cuba, abra cuba, bebe, cuba, abra cuba, cuba, abra cuba, bebe, cuba Cucamix Em francês, mosquê la mosche, mosquito é la moscique Taba mix, talibu, bate com asterix Então a dita, vida é mota, outra dita, fiquita, vida é carro Eu como sou civilito, adoço, 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 adoço Me pide um beijo no meio de BCU Me pide um doce no meio da doce Essa baboquina que te condena De cima é que pede, embaixo é que paga De cima é que pede, embaixo é que paga De cima é que pede, embaixo é que paga Pesca, 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 pesca Pesca, 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 sacou da montanha Um segredo está no tempero Um segredo está no tempero O segredo tá no tempero Arroz branco não vai domar Arroz branco não vai domar Não vai domar Por que? Só faz cebola e o sal Só faz cebola e o sal Por que? Só faz cebola e o sal Encima o baixo Encima vai baixo De leve, de leve, de leve, vai De leve, de leve, de leve, vai Encima o baixo vai Encima o baixo vai De leve, de leve, de leve vai Gemido da imunidade é saci E com a bunda vai fazer do que é xé Vai cavalgar, vai cavalgar Vai cavalgar, vai cavalgar Vai cavalgar, vai cavalgar Ela vira a bunda e me acompanha Ela baixa a bunda mais com o gata Ficou pirata, barmata em santa É bestinha, mas não tem pijama Você me mata, me mata, me mata E intermata em santa Me mata, me mata, me mata E intermata em santa Ela é maluca, maluca, maluca Ficou maluca, gata está maluca Eu quero matar, eu quero aquecer Mas a bunda não quero subir Eu quero matar, eu quero descer Mas a madralla não quero mexer Ficou maluca, ficou maluca, ficou maluca Ficou maluca, ficou maluca Até sair leite Andora Até sair leite Toma Tira o leite Mets o leite Sobe Tira o leite Mets o leite Mets o leite Olha Até sair leite Até sair leite Baila que a gana na cama Baila que a gana na cama Baila que a gana na cama Le dá uma escada Tá, tá, sangra Agilidade, agilidade Agilidade, agilidade Agilidade, agilidade Agilidade, agilidade Esse é mais de quem que não dança Que não dança Que não dança Que não dança É pungo, é pungo, é pungo É pungo de cão, é pungo Xê É pungo, é pungo, é pungo É pungo de cão, é pungo É pungo, é pungo É pungo de cão, é pungo Dia, dia, dia Dia, 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 dia Tenda é da caneça, é da pipíno É da palanganta que não acaba Assim não se dança nas cauma Assim não se mete nas cauma Sontoki Sontoki, bebê, sontoki Sontoki, bebê, sontoki Sontoki, bebê, sontoki Do Ibaranaf, me do Paranaf Do Paranaf, tiram o Paranaf Do Ibaranaf, me do Paranaf Do Paranaf, tiram o Paranaf Ela pede do Anidatoma Pinte o birra, do Anidatoma Pinte o bicho, do Anidatoma Tudo o que pede, do Anidatoma Amitai 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 Cuidado, vado, não aguai Amitai 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 Davi lhe deixa, 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 Dav E assim vem decavalho! O que foi que eu já fiz? É um suqueiro em você, amore, amore! É um suqueiro em você, amore, amore! Ué, 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 ué! Anda! Ué, 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 ué! Anda! Sigui, 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 sigui! É só pra gostar! Sigui, 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 sigui! Ela vai gostar! Tu sai... tu sai com a mix! Amo a mix! Passei mo mano passei, passei minha mana passei, passei, eu passei, passei Passei mo mano passei, passei, eu passei, passei Agora chuba bebê, chuba nenê, chuba bebê, pra desculpa Agora chuba, chuba, chuba Essa miúda lhe amo bue, esse mou e eu lhe amo bue Essa miúdo lhe amo, uai Essa miúdo lhe amo, uai Me sumi, me sumi, me sumi Me sumi, me sumi, me sumi Me sumi, me sumi Cada porno que eu vai Cada porno que eu vai É só sim, é só sim, é só sim Da, da Da, 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 da É só sim, é só sim E aí 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 E aí